a ponte é mais marcante, não sei se pra tu teve esse efeito, mas pra mim foi caramba na ponte, sim, sim a primeira coisa que eu falo pras pessoas é que esse é um caso extremamente simbólico pra quem quer seguir carreira porque é um caso que ah, eu quero ser perito saiba que de repente um dia você pode tá em todos os jornais aparecendo e tá envolvido com um caso extremamente complexo, né então assim, então é se você tá nessa área, saiba que um dia a pressão pode chegar, então esse caso, eu tava acordando de manhã, como um dia qualquer tomei café, com todos os plantões, isso que eu ia te perguntar era teu plantão? Era meu plantão, tá aí 7h40 da manhã me ligou o delegado de plantão aquela cara de sono ainda, e tu tava saindo, então eu tava tomando café, ia embora é, tava tomando café tranquilo porque eu moro perto do trabalho, né aí ele me ligou eu falei, delegado me ligando, ué falei, vai, será que atrás eu vi que a hora tava cedo ah, entendi, tu tava indo pro plantão não, eu tava em casa do meu café isso, no plantão aí me ligou olha só, Lameirão vem rápido pra gente ficar no QAP que tá tendo sequestro na ponte Reino-Hiterói aí já quase então tu não tinha visto ainda não, não, eu não assisto o jornal notícia eu vejo olha no celular quando eu vou pesquisar notícia eu não vejo o jornal de manhã a primeira coisa que eu fiz foi o que? foi o jornal aí eu leio o jornal, abri lá é, sequestrador está sei lá quanto tempo já sequestrando a ponte Reino-Hiterói aí eu já falei aquele palavrão na cabeça né caralho perrou, perrou na palavrão já era e fui correndo pra base chegando na base a gente ficou em QAP deu 8h15, 8h20, 8h30 sei lá o horário que eu não lembro exato agora a vítima foi a vítima não, né o sequestrador o sequestrador foi teoricamente abatido sim nesse caso pra quem não alvejado alvejado tá nesse caso pra quem não sabe esse tipo de local é chamado de morte por intervenção a oposição ao agente do Estado então é uma morte que um agente do Estado leva uma pessoa pra repelir a justa agressão contra ele mesmo a terceiros neutralizado neutralizado então neutralizado é, neutralizado tá é abatido que a gente sabe que aconteceu depois mas o termo certo é esse aí que você falou agora tu citou o teu café da manhã e tu falou que 8h e pouca da manhã acho que foi o pessoal intervalo de uma hora é, uma hora mais ou menos e tu falou muito rápido assim, cara e sem sensacionalismo nada como é que foi esse passo a passo porque só você viveu isso isso só você estava no café da manhã por isso que eu quero dar destaque claro, claro, claro pra chegar até o teu trabalho ou estar com a tua equipe em QAP esperando esse momento X o que que passava na tua cabeça, cara o que que tu pensava a gente vai contando aqui a gente vai pulando as etapas sim assim foi um momento extremamente nervosismo pra mim tá foi o local que me deixou mais nervoso mais tenso até hoje né porque eu estava em todos os lugares e você assim você sente o peso ali em cima de você né então eu fui pra delegacia cheguei na delegacia eu lembro que eu me equipei e fiquei olhando pra televisão ao vivo esperando acontecer pra gente ter que sair então assim é é aquela coisa que passa na sua cabeça né cara pô a pressão né a mídia não sei o que então é uma responsabilidade muito grande e esse esperando que vai acontecer poderia ser qualquer coisa poderia poderia ter vítima exatamente o que eu ia falar poderia qualquer coisa acontecer né poderia e eu vou chegar lá né já pra é o pessoal não sair da transmissão porque tive coisas que só eu consegui ver que eu estava lá então assim é qualquer coisa realmente poderia acontecer e e e se não fosse a ação brilhante lá do agente do BOP teria acontecido de fato sem dúvida nenhuma então é imagina foi uma responsabilidade muito grande não quer dizer era pra ter sido eu vou explicar porque que eu acabou não ter sido não precisei fazer nada mas era poderia ter sido uma responsabilidade muito maior né do que foi sim se o resultado fosse outro fosse outro e aí aconteceu o que aconteceu né o criminoso foi neutralizado e a gente foi até o local depois de algumas horas ali era um ônibus com várias vítimas não é isso? isso e aí houve um um disparo do sniper do BOP exatamente era um ônibus que tinha que era uma aviação que vinha fazia uma translada de São Gonçalo em Iperoi certo? Rio né São Gonçalo Rio isso São Gonçalo Rio tá é vou chegar nos detalhes do ônibus já aí a gente foi até o local aí quando eu cheguei no local é aquela coisa você vê sei lá milhares de pessoas ali na ponte assistindo nos veículos tá muita gente eu sabia que tava sendo transmitido pra todo todo lugar aquela hora você dá uma de falar vou desligar desliga e finge que não tem nada é finge que não tem ninguém olhando aí eu fui não é um local de crime qualquer é só que eu falei vou encarar aqui como se fosse um local mais um local aqui acabou vou fazer meu trabalho e aí eu lembro que eu cheguei fui fazer meu procedimento fui pra trás do ônibus fazer as fotos 24 horas eu lembro que nesse momento que eu fui pra trás do ônibus me informaram depois foi um momento que todo mundo me viu que aparecia em vários jornais tal vi várias mensagens depois e aí comecei a fazer a perícia mas aí acabou que eu não fui eu o responsável pela perícia porque teve uma ordem de cima que a divisão de homicídio da capital que ia ficar responsável aí veio o período da DH capital mas vocês foram o primeiro a chegar eu acho que chegou mais ou menos junto ali tá e aí o período da divisão de homicídio da capital ia ficar responsável por fazer tá e aí eu fiquei na verdade ali como um auxiliar que é auxiliando ele a fazer agora quais coisas ali que as pessoas não viram né o ônibus estava por dentro com um cheiro de gasolina muito forte tinham vários fios de barbante amarrados dentro do ônibus com potes de gasolina certo e o motorista eu fui conversar com o motorista no local ele me falou o seguinte né que o sequestrador tinha feito a segunda pergunta pra ele você consegue jogar esse ônibus aqui da ponte aí ele ficou assustado mas por que você fala isso aí ele disse que o sequestrador falou que a intenção do sequestrador era causar o maior caos possível quando ele visse que o maior caos não tivesse jeito ele ia mandar jogar o ônibus da ponte ele ele você falou que tinham cordas com garrafas de gasolina isso mas já tinha sido despejado até pelo cheiro assim aberto talvez talvez tivesse despejado alguma coisa o cheiro era muito forte era notório quando você chegava lá certo mas tinha esses fios amarrados lá com e ele queria chamar a atenção a intenção dele era criar um caos um caos na sociedade digamos assim quando o caos tivesse instalado da pior maneira possível ele ia ele queria fazer algo cinematográfico sim o motorista jogasse de repente do aí eu não não perguntei não não sei do restante se ele ele falou não falou mas eu imagino que ele teria tacado fogo na ponte e o ônibus caísse da ponte pegando fogo acho que era a intenção dele ele assumiria de repente o volante e o ônibus